Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Poder Executivo Federal aqui no Repórter NBR. O governo apresentou hoje a proposta de reforma da Previdência. Vamos ao vivo então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen, que traz para a gente as informações sobre esse assunto. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. A reforma proposta pelo governo prevê idade mínima de 65 anos para aposentadoria, tanto para homens quanto para as mulheres. Entre as mudanças está a equiparação das aposentadorias de políticos, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Os militares não estão incluídos nessa proposta de reforma da Previdência. Outra mudança é quanto ao tempo mínimo de contribuição, que poderá ser de 25 anos. De acordo com o governo, as mudanças serão para os mais jovens. Homens com mais de 50 anos e mulheres a partir dos 45 anos de idade terão regras de transição. Já as pessoas que já têm condições, já reúnem condições para se aposentar, não serão afetadas por essa reforma. Em entrevista aqui no Palácio do Planalto, o secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, falou sobre a importância da reforma para garantir as aposentadorias no futuro. Segundo ele, o maior desafio é dar sustentabilidade ao sistema. A questão não é somente uma questão de futuro, é uma questão de presente também. No ano passado, o déficit do INSS, o instituto que paga as aposentadorias e pensões, os trabalhadores do setor privado, ficou em 86 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é que chegue a 152 bilhões de reais. No ano que vem, a última estimativa que temos, em 2017, é que esse valor alcança 181 bilhões de reais. O problema não é só no RGPS, não é só no INSS, é também nos regimes próprios de previdência. Previdência nas aposentadorias dos servidores públicos, seja da União, seja de Estados e alguns municípios. É latente, é evidente isso. Basta observar quando algum Estado tem dificuldade de pagar folha, de pagar seus aposentados, seus pensionistas ou mesmo seus servidores ativos. Se chega nesse ponto é que o dinheiro realmente acabou. Então, não adianta a gente prometer coisas que a gente sabe que vai ter dificuldade de cumprir ou que não vai ter capacidade de cumprir. E o secretário Marcelo Caetano também afirmou que se ocorrerem muitas mudanças no texto lá no Congresso Nacional, a reforma não será duradoura. Se começar a abrir mão de muita coisa, vai se necessitar fazer uma reforma lá para frente. Então, a gente tem uma alternativa de fazer uma reforma mais duradoura, que dure algumas décadas, ou então, caso venha a se perder muito ao longo do processo, que em 2019 vai ter uma outra entrevista coletiva, não com nós três aqui, não comigo, mas com outras pessoas propondo coisas muito parecidas com o que eu estou propondo agora. O diálogo social é feito no Congresso Nacional, a gente vive numa democracia. Então, não tem como virar o executivo, estabelecer o, ah, vai ser aprovado em tal prazo. Agora, a minha expectativa em particular é no ano que vem. O assunto agora é educação. O desempenho dos alunos brasileiros estagnou nas áreas de leitura e ciência nos últimos anos. Já em matemática, a situação piorou. É o que mostra o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2015. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. 23 mil alunos de 15 anos em todo o país foram avaliados. A prova mediu o conhecimento desses estudantes em três grandes áreas. Em leitura, que avalia a compreensão de textos escritos, a nota dos alunos brasileiros foi de 407 pontos em 2012 e se manteve em 2015. Entre os 70 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ficou na posição 59. Em matemática, o desempenho dos estudantes brasileiros caiu de 389 pontos em 2012 para 377 no ano passado, deixando o país na posição 65 no ranking. Já na área de ciências, que foi o foco da última avaliação, o Brasil passou de 402 pontos em 2012 para 401 em 2015. A posição é a de 63 no ranking mundial. O estado com melhor desempenho em ciências e leitura foi o Espírito Santo. Em matemática, o Paraná. Já a Lagoas teve o pior resultado nessas três matérias. O governo federal admite que os resultados do PISA 2015 não foram satisfatórios. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, esse cenário só reforça a necessidade urgente de uma reforma do ensino médio brasileiro. Não vejo por que nós perdemos mais tempo em uma pós-terregação na questão das mudanças estruturais no ensino médio no nosso país. Por isso que eu pedi hoje de manhã, pressa ao presidente Rodrigo Maia, para que ele possa colocar em votação nesta semana, ou no máximo na próxima, a MP do ensino médio. O ministro defende que são necessárias outras ações para melhorar a educação no Brasil, como investir na formação de professores, na alfabetização e no ensino fundamental. Ele afirma ainda que o orçamento da educação triplicou nos últimos 12 anos, mas, mesmo assim, não houve resultado efetivo. Você não tem a eficácia do investimento transformando o investimento em desempenho. Quer dizer, você aumentou o investimento sem que aquilo pudesse ser traduzido como melhora e evolução de desempenho no campo educacional, o que mostra claramente que você tem que fazer com que cada centavo investido na área da educação seja melhor qualificado e que possa ser traduzido por avanços em termos de qualidade para o jovem e para a criança na educação básica brasileira. Agora vamos falar sobre o ensino superior. O Ministério da Educação prorrogou por mais uma semana o prazo de inscrição para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Pode participar quem fez o Enem a partir de 2010 com média geral mínima de 450 pontos e nota na redação que não seja zero. É necessário comprovar ainda a renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. O prazo para se inscrever termina na sexta-feira. Outras informações pelo telefone que aparece aí na sua tela, 0800-616161. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau.